Se uma coisa que causa aquela vergonha que nos consome a alma é ser ignorado, né? Mas quando a gente vê outra pessoa sendo ignorada, aí é só vergonha ali, é mesmo? E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativo? Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente tá difícil. Muita gente voltando pra casa, deixando o trabalho. Mas é a vida, né? É a vida. Ninguém nunca disse que ser repórter de rua seria fácil. Pra que as donas de casa consigam encher os carrinhos, porque o que a gente tem visto muito é assim, né? Carrinho vazio, carrinho vazio. Aqui essa senhora também tá aqui pagando as suas compras. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Acho que ela não tá me ouvindo. Tudo bem? Tá conseguindo comprar tudo hoje? Tudo bem. Quer tudo contigo, não, Fabio? Ela tá mais preocupada em fazer. Eu também não avisei que eu ia entrevistar, né? O repórter chega assim, botando microfone. Ela tá brava com o preço. Tá brava com o preço, Fabio. Pode passar. Tá brava com o preço e acho que tá brava comigo também, né? Tá atrapalhando a vida dela. Ela até se perdeu. Mas por que essa implicância tão grande com ele? Porque ele é o cara mais chato do mundo, velho! Mas fala a verdade, tem repórter que parece que gosta de ser mais ignorado que vendedor de ciclopédia. A Camila Torres, do N1, saiu pra caçar uma declaração no meio da feira do rolo. É cuidado básico, hein? Pedir nota fiscal é cuidado básico. Bora perguntar, então? Aqui eu já vi nas banquinhas, não tem ninguém vendendo o celular, só na loja mesmo. Deixa eu saber aqui. Licença, amigo, tudo bom? Não, meu filho, eu não gosto não. Ô, não gosta de dar entrevista. Deixa eu ver outra pessoa, então, por aqui. Deixa eu chegar aqui mais perto. Licença. Obrigada. Oi, amigo, tudo bom? Ninguém tá querendo falar comigo aqui hoje, hein? Tá difícil, mas vamos conseguir. Licença? Como é teu nome? Meu amor, tô almoçado. Ô, Jesus, ó. Três nãos, mas bora conseguir mais um. Vamos ver aqui, por aqui. Deixa eu ver se eu dou sorte com uma mulher agora. Licença, tudo bom? Como é teu nome? Ai, eu não quero não. E também não conseguiu. Gente, seguinte, vai comprar um celular? Presta atenção na nota fiscal desse celular. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Mas você acha que ser ignorado é coisa assim de gente anônima, gente como a gente, né? Não, os famosos também, Suzana Vieira, uma carinha dela, louca pra dar seu show, pra falar com as câmeras, mas ficou só na vontade mesmo. E é por isso que essas pessoas estão aqui, ó, no centro de Manaus, para mostrar a importância desta data que foi instituída em 18 de maio de 2000. E elas estão aqui, ó, vestindo a camiseta desta data pra ir às ruas, encaminhada nas principais ruas aqui do centro da cidade. Você sabe que as pessoas podem ajudar denunciando pelo Disque 100, porque através deste número foi possível saber que o estado que lidera neste número de ocorrências é a Bahia. Depois vem São Paulo, depois o Rio de Janeiro. O Amazonas é o quinto em números gerais de violência contra a criança e o adolescente. E é por isso que essas pessoas, ó, estão aqui para ir às ruas e mostrar a importância de combater este crime. Renato. E assim nós encerramos esta edição. Porque é uma pessoa ruim ou duas, pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Durante o programa Bem Amigos, o repórter Eric Faria fez uma piada que acabou deixando Galvão Bueno mais desconcertado que o puxa-frango do pica-pau. Repare no climão pesado no ar. O Eric Faria, que vai trazer sempre todas as notícias, acompanha, tá sempre esperto. acompanhando todas as notícias. Agora, pelo jeito, vão estar bastante juntos na seleção brasileira. Sobrou, né? Peraí, não sobrou, rapaz? O cara não dá pra falar, mas sobrou. Sobrou eu. Oh, mas cuidado com o que você fala. Ainda faz tempo que eu macho. Cuidado com o que você fala. Mas não, não. Não, é que o que ele quis dizer, vou ter que explicar agora. O que ele quis dizer é que os três repórteres, porque eu tenho uma admiração muito grande e eles são de uma capacidade muito grande, são exemplos realmente e servem como parâmetros para esse trabalho de repórter esportivo na televisão. Minhas referências. O nosso, o nosso Mauro Naves, que não tá mais conosco, aqui na casa, infelizmente. E o Tino e o Shoa, só. Tino Marcos e o Marcos e o Shoa, eles pediram um período sabático até o fim do ano. Peraí, cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Cláudio Leite tava trocando uma ideia ao vivo com o seu filho Davi. E papo vai, papo vem, a Claudinha quis fazer aqueles comentários que só as mães fazem. E aí o Davi agiu daquele jeito, do jeito que só as crianças agem. Então nunca deixe de ser criança. Eu sei que você tá crescendo, seu cheiro tá de adolescente, Davi. Eu entro no quarto e tem um cheiro estranho, assim, que parece que não é de meu filho. Mas eu sei que é, eu reconheço você, eu vou passando assim dentro, aí reconheço você. Toda mãe passa por isso, filho. Não fica com vergonha de sua mãe, não, viu? Quando eu te bebejo, grito na porta da escola, Ah, eu te amo! Ele fica todo envergonhado. Né? Você fica envergonhado ou não? Você nunca nem faz isso. Eu não faço o quê? Gritei na porta? Não, você nunca fez isso. Eu fiz como, então? Fale aí. Não foi na porta da escola, foi na porta de casa, né? Eu fiz isso ontem, Davi. Você tá me desmentindo na frente de todo mundo agora. Eu não fiz isso na escola, não? Foi, filho? Não. É mentira. Vários recortes. É mentira. Por incrível que pareça, Ana Maria Braga tá nesse vídeo, mas não foi ela que pagou o mico. Foi a Val, participante do quadro Jogo das Panelas. Sem saber que tava ao vivo, a Baiana ficou à vontade até demais e acabou falando que não devia. Ai, ai. Não, você, eu digo, me trouxe assim, você, né? Convidei você pra vir aqui. Que grandinha. Mas é porque você tava lá, se inscreveu, tava no jogo de panela. Com certeza. Tudo tem um... A gente tem que sonhar as coisas pras coisas acontecerem, que a gente ficar sentada lá, não se inscrever, não fizer nada, você não enxerga. Se inscrever, eu fui uma amiga. Não é? É. Mas você aceitou, né? Claro, ela é jornalista de um... Ela tem um portal, ela criou um portal. Ela procurou, procurou, não achou, aí ligou pra Raquel e pediu. Eu tô precisando de uma pessoa assim com esse perfil. Ela falou, Valdélia, menina. Valdélia. Valdélia. Eu vou fazer o break, volto já com o jantar dos convidados, como é que eles se vestiram pra noite. Boa. Até já. Que maldade, você ficou comigo. O Pichote é uma banda de pagode que estourou nos anos 90, né, bicho? Com certeza você se lembra. Com quase 30 anos de estrada, os anos passaram e olha aí o Dudu participando do encontro. E a coisa foi tão comovente que o Dudu não segurou a emoção, digamos assim. Oh, eu não imaginei que você ia ficar tão tocado até por conta da foto do seu primo e tudo mais, mas eu achei que ele fala... Ele fala de um jeito... Opa. Ele fala de um jeito muito parecido com você. E deixa eu falar uma coisa. Diga. Eu falei... Ai, meu Deus. Falei, caramba, o Fátima vai me chamar pro encontro logo no TBT. Eu vou cair! Ah, que nojo. E por falar em encontro, vamos relembrar aqui uma das participações mais estapafúrdas de Pedro Cardoso na TV brasileira. Ó a carinha dele que não tá lá muito confortável de estar ali. Pô, o cara foi convidado pro programa, conversou, mas na hora que começou a música ele deu uma dessa. Como é que eu posso não querer se, na verdade, eu quero vis rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Não vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. Sim, o cara ignorou a presença de César Minotti e Fabiano cantando ao vivo pra puxar um ronco no sofá do programa. Inacreditável. Como é que eu posso não querer se, na verdade, eu quero vis rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Que vergonha, hein? Que papelão. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu!